Quem veio aqui pra receber milagre Pode começar a se alegrar Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Se prepare que Ele vai falar Quem veio aqui pra receber milagre Pode começar a se alegrar Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Se prepare que Ele vai falar Quem veio aqui pra ser curado Receba cura em nome de Jesus Quem veio aqui pra receber um são Receba meu irmão Ele está aqui Ele vai curar Ele está aqui Ele vai batizar Rompe as barreiras e toque nele Deus vai me operar Ele está aqui Eu já posso sentir Ele está aqui Andando em nosso meio Ele já chegou Ele já veio Jesus está aqui Quem veio aqui pra ser curado Receba cura em nome de Jesus E quem veio aqui pra receber um são Receba meu irmão Ele está aqui Ele vai curar Ele está aqui Ele vai batizar Rompe as barreiras e toque nele Deus vai me operar Deus vai operar Ele está aqui Ele vai operar Eu já posso sentir Ele está aqui Ele está aqui Andando em nosso meio Ele já chegou Ele já chegou Ele já veio Rompe as barreiras e toque nele Chegou a tua hora Se você tocar com fé Virtude vai sair Toque nele Rompe as barreiras e toque nele Chegou a tua hora Assim Lene Se você Byz隊 Você vai cumprir